É, mas hoje ganhou na sorte, né? Vamos falar a verdade. Ah, a gente já vai discutir esse seu Corinthians, né? O Corinthians não merecia perder, não merecia perder de jeito nenhum. É verdade, é verdade. Pelo segundo tempo, pelo segundo tempo não merecia perder. Agora, perdeu, quer dizer, tá um negócio, né? Joga, perde. Não joga, perde. E fica sempre uma coisa negativa que acontece com o Corinthians. Não sei o que tá acontecendo. Vamos falar do jogo e se é possível explicar. Eu assisti. Eu quero que você fale do jogo e se é possível explicar como pode perder um gol desse. Olha, eu assisti o jogo porque eu sabia que vocês teriam perguntas pra fazer. Eu assisti o jogo. Uma coisa que eu estranhei, o Corinthians necessitando do resultado, em camara lenta. Parecia que tava jogando em camara lenta. O próprio goleiro do Corinthians, que vem bem, que vem bem, jogava a bola, demorava e queria passar o tempo. O Fortaleza foi percebendo que o Corinthians não era aquilo que ele tava respeitando e começou a correr atrás. Agora, o rapaz perdeu um gol, sim. Mas, ele teve que se atirar. E a bola não foi, mais ou menos, ele não centralizou direito. Olha lá, pode ver. Passou a vergonha de cabeça ali, gente? Ele pegou na ponta, na cabeça. Era a bola pro pé ou da cabeça não era melhor? Era pra chapar a bola, né? E ele não teve essa condição. Pegou no pé, subiu. Agora, tiveram chances outras melhores até de fazer o gol. Agora, inegavelmente, o Fortaleza fez prevalecer aquela imensa torcida que estava presente. 51 mil pessoas. 51 mil. É uma festa, o Castelão. Mas você sabe... Eu acho que a equipe não joga sozinho. A equipe está jogando com a própria torcida. Mas você sabe, professor, que essa equipe do Corinthians não dá pra propor o jogo. Não dá. Essa equipe do Corinthians precisa ser bem postada, organizada... Jogar só no contra-ataque? Jogar no contra-ataque, porque infelizmente que nós vemos durante a competição... Ah, sim. Esse Corinthians de hoje, em formação, não consegue propor o jogo. E sofre, sofre. Hoje, no meio-campo, você tinha o Rian, você tinha o Charles. Chega um momento, o Charles muito cansado, né? O Coronado ainda não é aquele jogador, jogador que a torcida está esperando. Porque é um jogador que tem qualidade, mas ainda não... O Pedro Raul chega cheio na bola, coloca o peito, coloca a cabeça. Não vai de carrinho. Porque a probabilidade de você errar no carrinho desse é grande. Agora, se você vai cheio na bola, e o tamanho dele, Chicão... O tamanho dele, você vai cheio na bola, põe o peito na bola, faz alguma coisa. Mas é um jogador que tem sofrido muito, né? Está sem confiança, né, Paulo? É, muito sem confiança e é muito complicado. Mas não ele tem confiança, é a realidade dele. Ele teve uma boa passagem no Goiás... Então, no Goiás ele tinha confiança. Ok. Aí foi para o Vasco da Gama, aprovou no Vasco? Não. Foi para o México, aprovou lá? Não. Quando foi contratar, a imprensa, que agora está sendo muito criticada... Antes a gente criticava, agora a gente que é criticado. Mas está tudo certo, não tem nenhum problema, não tenho nenhum problema com crítica. Todo mundo falou, vai contratar, vai pagar essa bala, contrato de cinco anos do Pedro Raul, vai fazer bobagem. E está aí, a culpa não é dele, a culpa é de quem contratou, Milen. Olha só, cada um dá o que tem. Eu concordo com o jogador. Aquela bola vem cheio na bola, vem em pé. Até porque ele não tem técnica. Se ele não tem técnica, então ele não tem capacidade de cortar a bola. Ele nem sabe o que é isso que eu estou falando. Então, mas beleza. Olha só como ele vai na bola. Vai, ele é grandão, tem quase dois metros de altura, ô Marina. Vai inteiro na bola, em pé. Até porque ali não tinha muita opção para o passe ser... O passe foi justo. Foi forte. Chapada forte. Para chegar a fazer. Exatamente. Porque tinha pouco espaço. Nesse pouco espaço, ele já deveria estar bem posicionado para só colocar o peito na bola. Agora, o Leão falou de um time moroso, um time que às vezes, né, é um time muito passivo. Não falta a liderança, alguém dentro de campo, com peso, né? Para comandar o time, né? Para comandar o time, chegar a coragem, não pode perder um gol desse. Me parece que falta isso ao Corinthians. Talvez o único líder. Isso não tem nada a ver com morosidade, né? Isso tem a ver com liderança, sim. E eu concordo com isso. O Paulo disse que o Corinthians não tem mais capacidade para propor o jogo, impor o jogo dele. Isso, pô, mas ele chama Corinthians. É grave. Ele tem que ter sempre a possibilidade de assustar, antes de entrar em campo, o próprio adversário. Correto? Então, eu estranhei uma coisa chamada atitude. E a atitude, no começo do jogo, no primeiro tempo, foi muito fraca. Como se estivesse feliz com o empate, que já era ruim para o time. Não, não, estou satisfeito. Não vamos perder. É isso. Não vamos perder. Não, não estou aqui para perder, não. Eu estou aqui para ganhar. Na temporada, o Corinthians, mais de nove jogos, sofreu gols nos primeiros 15 minutos. E todas as vezes que propôs esse jogo, acabou tomando gol. Então, é uma equipe em formação que muitas vezes não tem coragem de fazer o que tem que fazer. O Miller falou de novo. Para você propor o jogo, você tem que ter capacidade para propor. A capacidade vem da escolha do jogador. Ah, mas aí... Olha, vamos colocar o gol do Pikachu. O Chile, por gentileza, o gol do Fortaleza no detalhe. Olha o Mateuzinho. Quem é a referência desse time para mim? É o Fagner. Renovaram o contrato do Fagner por mais dois anos. Mas não é possível. Se o Fagner hoje é reserva do Mateuzinho, não devia ter renovado o contrato com o Fagner. Não devia ter contrato. Olha o Mateuzinho, quer ver? Você pode pegar o lance desde o começo. Quer ver? Dá uma olhada. Pegar ali... Olha o Mateuzinho ali. Não, mas foi um erro lá atrás. Mas aí não é só o Mateuzinho, não. Não é só o Mateuzinho. Foi o Mateuzinho e o Ranieri. É. Foi um erro lá atrás. Aí o Moisés, que entrou no segundo tempo, trouxe mais velocidade para essa equipe do Fortaleza. E aí pega no contratado, põe uma mano a mano. E o goleiro, Leon? Detalhe. O goleiro não precisava ter ido lá, não. Fica ali no primeiro pau, ou a bola ia nele ou ele ia cortar a trajetória dessa bola. Agora, a indecisão, ele se adiantou muito e o gol ficou vazio. Agora, falta essa conversa dentro de campo. Quando acontece esse tipo de coisa, a gente não vê o que era normal. O jogador do próprio time, às vezes, tem aquela discussão mais ríspida. O time faz parte. Alguém tem que começar a dele. Você não percebeu ali? Não foi só culpa do Mateuzinho. É, coletivo. O Ranieri, quando o Pikachu passa, passa entre os dois, o Ranieri levanta a mão dizendo assim, eu não vou te tocar. Pelo amor de Deus, dá uma chegada, ele mata a jogada. Porque o Fortaleza não tem jogadores especialistas em cobrança de falta. Como o Leon disse, o goleiro se precipitou em sair lá, a bola estava saindo, é sem ângulo. Fica dentro do gol. Agora, a zagueirada, a defesa toda, corre para dentro do gol. O que é isso? Fica na linha. É, jogador? Fica na linha. É um erro coletivo. Poxa vida, foi um erro totalmente coletivo. E outra coisa, o Corinthians teve muitas chances. Muitas chances de fazer o primeiro gol. Pô, começa muito bem o segundo tempo e aí essas chances não pode perder. Não pode perder. Aí depois sofre lá atrás. Eu vou voltar com vocês aqui para a gente fazer uma projeção, porque o Corinthians tem 14 jogos para fazer. O Corinthians só tem 4 vitórias no campeonato. Vamos fazer uma projeção. Impressionante, hein? Nós vamos fazer uma projeção dos próximos jogos do Corinthians para ver se o Corinthians atinge o número mágico de 45 pontos. E eu peço só um instante a vocês, porque o José Paz, que estava...